No mês de outubro também tem outra data importante Comerciantes e clientes se organizam para o dia das crianças Mas já tem gente que já está nas lojas fazendo pesquisa de produtos e preços Na busca pelo presente preferido, Gustavo veio à loja com a mãe A escolha leva em conta o produto e principalmente o orçamento da família O que é mais importante, é o presente ou o valor? Presente Mamãe na hora de negociar o preço A gente combina nego, é de acordo com as nossas possibilidades Nunca deu trabalho Os comerciantes dedicam essa semana a preparação das lojas para o 12 de outubro Bolas, carrinhos e bonecas estão entre os itens mais procurados, diz o comerciante Isso aí não tem nem como se falar, porque sempre eles estão na mídia O pessoal está sempre procurando o carrinho de controle As bonequinhas, que as bonecas hoje estão vendo bem assim Já uma boneca diferenciada, a pilha, sofisticada Com certas coisas assim diferentes E são uns brinquedos aí que realmente a gente coloca e vende bem Com o avanço da tecnologia, bonecos como o do personagem Naruto Ganharam atenção dos pequenos clientes A variedade de brinquedos, segundo o empresário, favorece a escolha dos pais na hora da compra Preferido hoje, nós estamos hoje aí com esses super-heróis Hoje o Naruto, por exemplo O Naruto é um super-herói hoje que está no meio dessa garotada toda O Naruto hoje é uma novidade que você tem de Naruto, você está vendendo Na hora de escolher os presentes, os pais precisam estar atentos a dois itens importantes Claro, o preço, mas o outro é a questão do selo do Inmetro Para testar a qualidade do brinquedo que está sendo comprado O comércio no dia das crianças é a última data antes do Natal Saulo já tem estratégia montada para atrair a atenção dos pais e dos pequenos consumidores Além do preço, a gente gosta de trabalhar com personagens no dia Para alegrar a criançada, com sorteios, com carrinho de pipoca, algodão doce Na escolha de opções para o dia das crianças, Saulo confirma a variação entre tradicionais carrinhos e bonecas Até os sofisticados eletrônicos A linha de boneca, carrinhos, tem muita procura, né? A linha infantil também tem uma procura bastante, né? Com os bebês Então nós atendemos todos os públicos, todas as idades E aí